Amém O teu sorriso Sai da minha mente E quando te vejo Em ele inteiro Meu coração dispara Só quero você Te encomo Te encomo Te encomo Te encomo Te encomo O teu sorriso Sai da minha mente E quando te vejo Me encomo Me encomo Meu coração Dispara Só quero você A voz Que já Pense Espeço Eu queria te dizer Eu queria Essa canção Pra dizer O quanto Eu sou Por você Te encomo Toda É verdade Mais um dia Para que eu possa ser Feliz Pedra 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 Pense Ele A voz A voz Pra que eu possa ser E o sexto que eu queria te dizer E o fim é sempre só pra dizer Como eu sou louco em você Te amarei com toda a eternidade Mas um dia Parei nas coisas do caminho Mas meu amor vou desviar O seu amor, o seu amor, o seu amor Mais lindo que já vou te receber Eu preciso de um tempo um dia Para que eu possa ser Te amarei com toda a eternidade Mas um dia Parei nas coisas do caminho Mas meu amor Esse ano E os olhos entendem o amor Mais lindo que já vou te receber Eu preciso de um tempo um dia Para que eu possa ser Feliz 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 A CIDADE NO BRASIL